O que que você tá fazendo aí, Chirulú? Doida pra chamar o Dart, né? Chama ele, Chirulú. Chama o Dart. Chama ele, Dart. Olha ele. Olha aí, Chirulú, o Dart. Olha ele aí. Dart. Vem Dart. Dart. Chirulú, não bata nele, não. Sai, vou abrir a porta pra ele entrar. Vem Dart. Então tchau, Dart.